E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo Fazia tempo que eu não trazia, hein? De Minecraft Por aqui eu estou trazendo porque eu joguei durante um bom tempo, com algumas horas aí, não foram poucas horas Então eu quis mostrar aqui, pelo menos fazer um vídeo pra mostrar aqui que não foi de todo irrelevante o tempo que eu gastei Estou usando vocês pra me justificar um pouco Mas é basicamente isso mesmo Porque eu joguei aqui, a gente pode notar que temos um progresso Não sei se alguém ainda lembra do último vídeo, faz um tempinho aqui, né? Eu trazia o último vídeo de Minecraft aqui, é o mesmo save e a mesma casa Só que a gente fez alguns avanços aqui, olha só Temos uma horta imensa, como vocês podem notar, né? De três fileiras, aqui é cenoura, aqui é trigo, parabéns no Big Game Temos esse projeto aqui de currão Que é meio pedra, meio cerca Vocês puderam notar por quê? Porque isso aqui é design, na verdade, né? Foi tudo pensado e calculado um longo tempo atrás Na verdade foi o seguinte, eu fiz de pedra Depois eu terminei de cerca Aí eu vi que a pedra que estava tapando tudo Coloquei vidro na parte de pedra Foi basicamente isso, deixa eu dormir aqui Porque... Ela estava aparecendo tudo ali que eu fiz Inclusive minhas mortes Mas foi isso que eu fiz basicamente, né? Comecei fazendo tudo de pedra Depois terminei com a seca para ficar uma coisa aberta Para ver os bichos Depois... Olha os bichos tomando um banho ali, um sparkinho pequeno Depois eu coloquei esse vidro aqui para conseguir enxergar por dentro E aqui temos o curral dos cavalos Olha só que beleza Eles ficavam lá também Mas eu resolvi fazer um lugarzinho para eles E temos quatro animais Eu dei uma progredida grande, né? Em termos de bicho Como vocês podem notar, nenhum deles tem em cela que eu não achei Não joguei tanto assim Parece que eu joguei muito, mas nem tanto Espera aí, cadê o zumbi? Tem um zumbi aqui perto, hein? Perto dos meus animais? Será que está embaixo? Acho que está embaixo, porque eu não estou vendo nenhum Estou escutando eles bem perto de mim Como se eles estivessem aqui Fungando no meu cangoate, bem gostoso Mas enfim, deixa eles aí Fazendo sua interação Aí, beleza A gente construiu esse bagulho aí Vocês podem notar que eu trouxe todos os bichos Não tenho nenhuma cela para eles Mas trouxe vários, incluindo Deixa eu mostrar aqui para vocês O único bicho que eu tinha, né? Da última vez que está Aqui, ó No meio da bagaceira toda No meio da micareta baiana toda Aqui, olha aí Esse aqui é ele Beleza? Continua aqui Firme e forte, o primeiro A gente pode notar que ele tem companheiros agora Parece que eu matei, né? O comerciante roubei Os negócios dele Parece isso Mas não foi isso que aconteceu O que aconteceu foi o seguinte Acho que eu não sei nem se eles gostam deles Ficariam obedientes a mim Se eu matasse o chefe deles O que aconteceu foi Ele tentou entrar na minha casa Só que ele não conseguiu direito Porque ele só tinha uma porta aberta Aí cagou nos laços, né? Lá que estava amarrando E ele acabou soltando sem querer As lhamas dele Aí eu fui lá e peguei, né? Para mim, claro Peguei as lhamas Peguei os laços Peguei tudo mais Ficou assim que eu consegui-las E antes disso Eu também matei alguns É Aí eu peguei uns laços também Porque eu achei O que será que esse cara faz? Eu tentei interagir com ele Bati sem querer Ou fui querendo Eu não lembro muito bem Qual foi a intenção da minha parte Para ser bem sincero com vocês Aí eu bati Eles me atacaram Tive que me proteger Eu matei todos E peguei uns laços ali para mim E fica com esses laços Que eu consegui Catar esses bichos tudo Maravilha Agora vamos tentar fazer algo diferente A não ser ficar falando coisas aleatórias Sobre um progresso medíocre em Minecraft Vamos Fazer algo aqui sem sentido Mas pelo menos que é algo Que a gente pode fazer Eu encontrei recentemente Esse bloco de ouro aí Dando bobeira Vamos usar de uma maneira aqui Improdutiva Vamos pegar ele aqui Fazer tudo de ouro com ele 18 Aí a gente vai pegar umas cenouras E vai fazer cenoura de ouro Porque eu acho que Se eu fizer cenoura de ouro Parece que é cenoura Ou É como é que é o nome Não é assim que faz cenoura de ouro? Pensei que eu botava cenoura no meio E era É assim que faz Tentar fazer maçã de ouro Pensei que fosse assim que fazia esse bagulho Tinha certeza aliás Que era assim que fazia esse bagulho Fazia No big gamer e suas certezas vans né Deixa eu tentar fazer Com maçã Acho que maçã é que é assim né Não é assim Será que é Eu tenho uma maçã de ouro Mas eu não quero usar a minha maçã de ouro Quero fazer Devo ter maçã aqui no meio desse lixo que eu tenho É um inventário de minecraft É um inventário também de Pokémon Igualzinho Se puderam notar É a mesma coisa horrível Chega a dar uma dor Vamos colocar aqui Faz sentido eu ser diferente um do outro? Não faz muito sentido Teoricamente não faz Mas está aqui Deu certo Teoricamente isso aqui vai ser o bastante Para eu conseguir fazer Um cavalinho pequeno Como é que chama isso? Como é que chama um cavalinho pequeno? Um potrinho? Acho que é isso Vamos falar aqui Estão com os cavalinhos Bora lá Cachorro amarelo que não tem nome Chega aí Não sei porque eu trouxe tu Mas está de boa Não vai matar ninguém não né Não vai comer nenhuma menos fruta aqui não né Algum de vocês gosta disso? Acho que eu quero ver Se eu consigo fazer um cavalo cinza Que eu acho que é a única cor que eu não tenho Eita nós Olha que bonito isso Vamos lá Então não gira Gira ali bem louco Roda roda Cadê o Vocês podiam ficar em uma posição boa Para eu dar Não quero que eu use os bagulhos E vocês nem cruzem Ok? Esse negócio é caro de fazer Ok? Vocês Você e você Talvez eles se encontrem Pera aí Deixa eu fechar a porta Senão o cara vai arrolar a peito aqui Vai dar o vazante Você vê que eu acho que em uma portinha só Ele nem cabe Acho que cabe sim Tá Vamos lá Toma Pera aí Ok E agora para a tua aqui Vai lá Não Eu gastei para absolutamente nada Que eles estavam muito distantes um do outro Quando acabou um O outro já estava lá Pera aí Deixa eu ver se eu tenho o suficiente Não tenho o suficiente mais Eu tenho uma maçã de ouro Que eu sei que eu tenho Mas acho que não consigo fazer outra maçã de ouro Preciso de oito de ouro Acho que eu não tenho oito de ouro mais Acho que eu tenho uns três de ouro só Sobrando Eeei Beleza Hein? Hum Três de ouro Parabéns O cálculo estava certo Eu queria fazer um cinza cachorro É isso Esse é o clássico no Big Gamer Tentou fazer um cavalo cinza Acabou dando uma alimentação de primeira linha para os seus animais A gente pode colocar dessa maneira Frustrado Eu queria ver um cavalinho cabiçudo aqui Não vamos ver um cavalinho cabiçudo Porque eu coloquei com uma distância muito... Ok Eu fiz um cavalinho cabiçudo Aee Tínhamos um... Não é tão cabiçudo na verdade É proporcional até Geralmente os bichos Cada um é uma cabeça gigante Eu tive que deixar um pouco de privacidade Para eles cachorro louro Deixa eu passar para cá Senão ele vai fugir o pequenininho Vamos lá Isso Olha que bonitinho Ele parece com o... A mãe com o pai Não sei Parece com esse aqui igualzinho Ficou a mesma coisa Eu queria que fosse meio misturado pelo menos Se não fosse cinza Que tivesse, sei lá Um malhado Mas lá Um malhado preto com branco Sabe? Não foi isso que aconteceu Mas conseguimos Não desperdiçamos a nossa maçã É isso que interessa É isso aí Vamos dialogar aqui um pouco Não quer dialogar comigo Não é a primeira pessoa que não quer dialogar Mas esses foram nossos progressos aqui E a maioria dos progressos foram possíveis Meu caro animal Graças ao fato de eu estar usando o F3 finalmente Ou seja, o recurso de eu saber onde fica a minha casa Então Graças a esse moderno recurso do Minecraft Que existe desde sempre Mas eu comecei a usar recentemente Eu consigo voltar para a minha casa E consigo progredir um pouco mais Então é isso Ah, também eu posso explicar um pouco Porque eu tenho um monte de coisa aqui, né Na minha casa Que eu roubei, né Dá pra imaginar facilmente, na verdade Roubei isso aqui tudo de um vilarejo que eu fui E eu trouxe pra casa Não é menos isso aqui Isso aqui eu fiz Isso aqui eu fiz, inclusive Cadê ele? Isso eu fiz, inclusive aqui, loiro, meu garoto Porque Você sabe, né Você tava aqui Porque eu peguei um arco tão bolado, rapaz Um arco com poder 4 Achei Tava matando o povo rapidão com ele Só que aí Perdi, né Morri Perdi o bagulho Perdi o troço Mas tudo bem Isso aqui é importante pro futuro, talvez Se é que eu vou jogar tanto assim Porque eu com o Minecraft Só como aquelas Pessoas que tem Como é que se diz? Desejo na gravidez Tem uma hora que você gosta de jogar Durante um curto período de tempo Gosta de jogar bastante Depois larga Logo depois Sou eu basicamente jogando Minecraft Na maior parte do tempo Mas é isso aí Seria eu jogando Pokémon também Eu acho Não fosse o canal Eu também era assim com Pokémon antes Ai meu Deus Esse negócio aqui Desse Zentermans Acabando com o meu toque aqui Filha da mãe É, tá tudo aqui embaixo Tá rolando uma rave de monstros Aqui embaixo Cachorinho Mas é isso então Galera Videozinho aqui Só pra mostrar Meu progresso sem futuro Em Minecraft Isso aí Meu bom animal E porque eu finalmente Se vocês podem notar Daqui na distância Vocês veem que tem Um pináculo de terra Bem escroto ali Que foi onde Eu tapei o bicho Eu tinha achado Minha lhama Eu fiz um buraco Pra prender ela Tu não conhece não Cachorro que tu não tava nem aqui Tu é jovem Não tem mais pra saber Dessa história Então Aí eu fiz um buraco Daqui a gente Bem escroto Agora ela tá lá Ou seja É uma progressão De personagem Cachorro Parece que não Loiro meu garoto Mas É Olha só Esse aqui é o reino De um ser humano Talvez Não tão invejável Mas Ainda assim Impressionante Na verdade também não Mas Toda forma alguma coisa Deixa eu passar por aqui Deixa eu fazer Aquela velha técnica De cair na água Aqui E ver como é que as coisas vão Porque eu adoro fazer isso Vocês podem notar O que eu fiz aqui Propositadamente Um Platô Pra conseguir fazer Essa idiotice Beleza Mas é isso Então não muito mais acrescentar Porque Meu reino Não se estende muito É um pequeno reino De bananas Então é o mega reinado Não é a Inglaterra Durante as grandes navegações Meu cara loiro É apenas O reininho De Taperuá Não sei porque eu lembrei disso Referência de novela Que coisa cagada Mas é isso então Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia E mais um vídeo Que vou deixar que eu gostei Aqui embaixo Qual é desse de maluco Aqui Eu já matei 200 Eu não sei qual é dele Tem várias novidades Em Minecraft Loiro Vocês sabiam disso Eu não sei qual é a novidade Qual que não é Eu sei que como eu não jogo muito Algumas coisas parecem novidade Pra mim Que estão há 200 anos Por aí Você tá ligado Como é que é o esquema O que é velho Mas mais novo do que você Parece novidade Essa na verdade é uma frase interessante Até O que é velho Mas sendo mais novo do que você É uma novidade pra você Não é algo tão óbvio Não sabia Enfim que eu tô falando Mas é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia Que puxar aquele gosto É não precisa de gostei Nem nada É só um vídeo aleatório De Minecraft Um abraço a todos Obrigado pela companhia Tem que ficar um pouquinho longe Isso aqui cachorro Porque Eu quero usar essa porta Depois Beleza Não pode nem ficar Perto do baú Nem perto da porta Tu reje Tu pode ficar aí A vontade Na verdade Se mandou de bagulho Também não Porque senão Eu dou uma Caçada na tua cabeça Sem querer qualquer dia E tu falece aí Mas é isso Um abraço a todos Obrigado pela companhia E fui Aproveitar e tirar um cochilo Passei um dia inteiro aqui Um dia inteiro Mais improdutivo do mundo Mas é isso Turismo né Turismo é isso Improdutivo mesmo Abraço Fui